Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Anvisa autorizou nesta semana o registro de uma nova vacina contra a gripe desenvolvida para idosos. Lançada nos Estados Unidos em 2010, a imunização tem uma eficácia ao público-alvo 24,2% maior comparada com a vacina contra a influência trivalente, atualmente aprovada no Brasil. A vacina é recomendada para adultos a partir de 65 anos, que são mais vulneráveis a complicações associadas ao vírus da gripe. A vacina nova permite uma resposta do sistema imunológico mais efetiva para este público. Antes de ser comercializada, a empresa ainda definirá o preço da vacina, com base nas demais imunizações disponíveis contra a gripe no mercado brasileiro e no exterior. Por isso, não há previsão para que o novo produto seja comercializado em consultórios médicos e hospitais.